Isso, isso, não, calma não Gabriel, tá? Olha Gabriel, se você quer saber, praticamente, praticamente tem uma semana que você sumiu daqui Gabriel, tá? Aí as pessoas chegam me dando notícia, eu vi o Gabriel em tal canto, eu vi o Gabriel com o fulano, eu vi o Gabriel sentado mais ou menos com os seis, as sete moleques lá, fumando. E daí Gabriel, como é que fica aqui a situação? Eu já vou aqui dando oportunidade, não é uma, não é duas, nem três, nem quatro, é a quinta vez Gabriel, tá? Então pega tudo que você tem e some, vai pra rua, vai juntar os seus amigos, porque eu não aguento mais. E daí você me aparece com um monte de moleque pra entrar aqui dentro de casa, pra fumar porcaria aqui dentro de casa, pra fumar esse bagulho que você anda usando, trazendo esses pivetes pra fumar aqui dentro de casa Gabriel, você não faz nada, você não ajuda seu pai cara. Mamãe, não é assim que as coisas funcionam, eu sei que eu errei, eu sei que eu saí com meus amigos, eu sei que eu fiquei três dias fora de casa, mas não é assim que as coisas funcionam. Faz uma semana Gabriel, três dias, você vem falar pra mim que você ficou três dias, sendo que nós te procuramos até nos hospitais, achando que tinha acontecido alguma barbaridade com você, registramos boletim de ocorrência Gabriel, tá? De tanto que você ficou na rua, agora você vem falando que foi três dias, que três dias, coisa nenhuma, praticamente uma semana, tá? Você vai pegar a malha e você vai embora, porque aqui dentro de casa você não me respeita mais, tá? E você não abre a boca não, porque se você abrir a boca, você vai ver a surra que eu vou te dar. Se você quiser ficar aqui, eu vou te dar uma chance, eu vou te dar a única chance, se você se arrepender e você quiser ir pra igreja. Se você quiser ir pra igreja junto comigo e com seu pai, Gabriel, eu ainda vou te dar uma oportunidade ainda pra você se arrepender do que você anda fazendo, Gabriel, tá? Você tem que ver as barbaridades que você anda fazendo, você não dá notícia, a gente liga, você não responde, a gente fica perguntando pra um e pra outro, as pessoas só ficam dando notícia de você, ah, eu vi ele lá de baixo, ah, ele tá todo feliz, ah, ele tá contente. Agora você vem se aparecendo aqui em casa, na situação dessa daí, com um monte de pivete atrás de você? Eu sei que eu também tô errado, mas eu não mando nessa casa também, não? Mandar nessa casa? Mandar nessa casa aqui? Quem manda nessa casa aqui, primeiro é Deus, e o segundo é seu pai, se você quer saber, porque você não põe nada aqui dentro de casa, você não faz nada e você ainda quer ter ordem? Eu sei que eu tô errado, mas só porque eu não tô colocando nada na casa não quer dizer que eu mando, não? O que, Gabriel? Você vem falar isso pra mim, que se você põe alguma coisa aqui dentro de casa, você quer mandar, você quer ter ordem aqui dentro de casa, aqui dentro de casa, primeiro, eu já te falei, primeiro do que tudo é Deus, segundo é seu pai, porque aqui dentro de casa você não faz nada, tá? O seu negócio é trazer esses moleque aqui pra dentro de casa pra te acompanhar, tá? Pra ficar aqui fumando a porcariada que você traz mais vezes, tá? Você quer saber de uma coisa, Gabriel? Quer saber de uma coisa? Cala a boca, porque senão você vai apanhar e some daqui de dentro de casa, tá? Vai pra rua, vai embora, pode subir daqui. Eu só usei esse negócio num calor de momento, entendeu? É coisas momentâneas, prazerosas da vida aí, eu prometo que eu vou mudar, entendeu? Eu não vou fazer mais essas coisas aí, eu vou botar pra senhora, pra igreja, eu prometo que eu vou mudar. Gabriel, eu vou te falar uma coisa, escuta bem o que eu tô te falando, escuta bem o que eu tô te falando, você grava, grava na sua cabeça, porque você não é doido, pra você usar o que você usa, você não é doido, você só é doido pra você não obedecer pai e mãe, aí que você não lembra o que pai e mãe fala pra você. Eu só vou te falar uma coisa, me respeitar você não me respeita dentro de casa, tá? Então você cala a sua boca, pega a sua roupa que já tá aí dentro e some. Não mãe, mas eu vou mudar mãe, eu prometo que eu vou mudar. Se você mudar, Gabriel, eu vou te dar uma chance. Se você for pra igreja junto comigo e com teu pai, eu te prometo que eu te dou uma chance, tá? Eu te perdoo o que você já fez e eu te dou uma chance, porque já é a quinta vez que você tá pedindo perdão, Gabriel. Mãe, eu sei que eu tô dando preocupação pra senhora, ficando três, dois dias fora de casa, mas eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar, eu vou pra igreja com a senhora, não vou mais trazer preocupação pra você e pro meu pai. Eu sei que meu pai também tá preocupado comigo, que meu pai se preocupa comigo, quer que eu arrume um serviço, mas eu vou arrumar, eu vou pra senhora, pra igreja. Eu tô arrependido, deixa eu voltar. Bom, Gabriel, eu vou procurar acreditar no que você tá falando pra mim agora, tá? Eu vou confiar em você. Tudo que eu quero é que você faz currículo. Meu filho, se tiver de entregar currículo pra você arrumar um emprego, até eu vou te ajudar a entregar currículo. Mas tudo que eu quero, Gabriel, é que você trabalhe, porque não tem como ficar parado. Porque quem fica parado sem trabalho, Gabriel, só comete loucura, Gabriel, tá? E eu não quero o seu dinheiro pra mim não, Gabriel. Não fica você pensando pra minha insistência, ah, é porque ela quer o dinheiro, não, porque aqui dentro de casa não falta nada pra nós, Gabriel. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você pense numa faculdade, eu quero que você pense em se formar e que seu dinheiro seja pra você, Gabriel. Que eu tenho orgulho de falar, o meu filho, ele se mante, tudo que ele tem, ele tá trabalhando, ele tá conseguindo as coisas, o objetivo da vida dele, Gabriel. Eu vou acreditar em você. Tá bom, Gabriel. Deus te abençoe, eu vou te perdoar, tá? Não tem nada no mundo que Jesus Cristo não faça, meu Deus. Tem fé em Deus que vai dar certo. Gente, esse vídeo que nós acabamos de gravar, realmente, em muitas casas hoje, tem filho numa situação dessa. que realmente quer dominar pai e mãe e é eles que quer mandar. Mesmo eles sabendo que eles estão errados, mesmo muitos ainda vão parar na justiça por querer tirar até os pais de casa pra poder pôr os amigos da rua e tomar conta da casa. Mas não deixe, porque na nossa casa, quem manda primeiro é Jesus Cristo e segundo somos nós, pais. e vocês, filhos, tem que saber que realmente, enquanto vocês insistirem, não tem filho velho pra pai nem pra mãe. Chegar, dar um conselho, chamar atenção, mostrar o erro. Pra todos nós que somos mãe e pai, os filhos continuam sendo pequenos. Porque se nós tivermos de corrigir, de chamar atenção e tivermos a oportunidade de orientar, nós vamos fazer isso. Você que é pai e mãe, o que vocês acharam desse vídeo que nós propôs pra vocês aí? Quem que manda dentro da casa? Vocês, pais ou os filhos? Deixa no comentário aí, no Facebook, vê o que vocês acham dessa atitude. Quem que manda? O pai ou o filho? É isso aí, Gabriel. Todos aqueles que veem esse vídeo, então, curte, comente, tá? E deixe os comentários aí. Até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço e um beijo pra todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.